Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus, eu sou Yolanda Ferreira vocês estão no canal Siga Esse Cheiro e eu espero que vocês sigam sim, eu já sou grata a vocês por estar já um tempinho comigo seguindo esse cheiro, não é verdade? Hoje é aroma de domingo e eu estou colocando esse vídeo para vocês, hoje eu usei dois perfumes, estou usando dois perfumes, eu quero mostrar para vocês o primeiro que é esse daqui, eu usei durante o dia, o Viva La Juice, gente esse perfume tem quatro anos que está aqui na minha coleção e olha só o tanto que esse perfume tem, está cheio né? Porque eu uso muitos outros que tem um cheiro parecido com ele e ele vai ficando para trás, mas ele é um bom perfume, ele foi lançado em 2008, gente esse é um frutal, 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 tá? A marca diz que ele é um floral frutal, mas para mim tem muita fruta, o que sobressai nesse perfume é fruta, ele já tem, tá? Resenha no canal, mas eu vou dar uma pincelada aqui rapidamente, ele tem frutas na saída, fruta silvestre e o coração ele tem Gardena, Madre Silva, Jasmine, o fundo ele tem caramelo, pralinê, baunilha, amba e sândalo, gente esse perfume não é aquele poço de doçura, porque às vezes a gente lê esse monte de nota, doce, pralinê e tal, baunilha e acho que esse perfume é só doçura, não, não é, ele é um doce floral, eu não sinto ele nada gourmand e tipo assim, ai é muito doce, é pegajoso, não, ele é um perfume ótimo para essa época né, verão é primavera, verão, ele é muito fresco, ele tem uma saída deliciosa, não é uma saída cítrica, mas é uma saída bem fresca e assim, não é de fixar muito na minha pele, eu sempre falei isso, acho que na resenha dele tem, ele não fixa muito na minha pele, ele deixa um cheiro maravilhoso, mas logo, logo ele vai embora, essa casa é caríssima, o meu é um tester, ele veio sem tampa e assim, não vale a pena ficar gastando muito dinheiro nesses perfumes não, mas é um bom perfume, quem ele lembra, gente, o cerejeiro em flor do Boticário e também o antigo né, o Alfa Forrer da Avon, que foi descontinuado há muito tempo, o Alfa Forrer na minha pele fixava muito mais do que ele, mas está aqui o meu cheirosinho, Viva La Juice e agora eu vou futucar aqui junto com vocês para procurar um perfume que eu vou usar agora à noite, não está frio, mas hoje eu estou com aquela sensação de melancolia e eu quero usar um perfume mais com toque vintage, eu estava curiosa, qual seria? Já escolhi esse daqui, o Varenzia, gente, esse perfume ele é muito especial na minha coleção, eu tenho dois, tenho três perfumes dessa casa, mas dois dessa linha, vou colocar aqui só para vocês verem, o primeiro que eu comprei foi esse aqui, o Varenzia White, e o segundo eu comprei esse daqui, gente, eu fiquei maravilhada com esse perfume, ai gente, meus cachorros sempre tem que latir na hora dos olhos, ele é um frasco lindíssimo, ele não está velho, tá gente, a cor dele é essa mesma e ele é um perfume que tem um pezinho lá no vintage que eu amo tanto, ele também já tem, tá, a resenha dele no canal, inclusive eu fui agraciada, né, uma moça que tem um canal bacana que eu esqueci o nome agora, ela me citou no canal dela e ela disse que comprou esse perfume por influência minha e adorou, gente, eu fiquei muito feliz de ter influenciado uma pessoa para o bem, né? O Varenzia, ele é de 1994, ele é um chipre, eu adoro chipre, é, a saída dele é Neroli, flor de laranjeira e notas, ai, mandarina, não é cítrico, tá, que a mandarina ela é meia adocicada também, é, no coração ele tem groselha, groselha preta, framboesa e cassis, gente, ele tem frutas no coração, difícil, né, achar um perfume que tem frutas no coração, assim, é, e misturado com notas florais, que eu acredito que ele tenha jasmin, é, mimosa, pimenta rosa, por quê? Porque ele tem esse, esse pezinho lá no vintage, né, e o fundo ele tem músico de carvalho, tem notas da talcada e quem ele lembra, gente, ele lembra um perfume caríssimo e difícil de encontrar, que é o Rumba de Balenciaga. A gente sabe que a Balenciaga tá envolvida num monte de escândalo, a marca, ela, né, enfiou o pé na jaca de uma vez e, às vezes, a pessoa, né, por consciência não queira mais consumir perfumes dessa casa, né, que, por sinal, é caríssima. Pois é, se você gosta do Rumba de Balenciaga e estava órfão porque não queria mais utilizar a marca, tá aqui, ó, o Varenzia, que é da casa Ulrich de Varrans, maravilhoso, é um perfume vintage perfeito. E muita gente disse, gente, eu não tenho nada da Balenciaga, graças a Deus, senão eu teria que desfazer, mas, é, esse perfume aqui, as pessoas dizem que ele é muito parecido com o Rumba de Balenciaga, então, quem queria desfazer dos perfumes aí o Rumba de Balenciaga e achava, ah, nunca mais vou sentir esse cheiro, tá aqui, ó, ó, o Varenzia aqui, maravilhoso, esse perfume, ele tem uma fixação maravilhosa, apesar dele ter um pezinho vintage, ele não é enjoativo, ele não é aquele perfume datado, ele é um perfume, assim, que inspira luxo, poder e riqueza, isso ele é, mas ele não é um perfume enjoativo, nem nada, porém, não aconselho o Blyde pela questão dele ter esse toquezinho vintage. Então, o que é que vocês acharam do Aroma de Domingo? Gostou? Se gostou, deixa um like, deixa um comentário, vamos terminar o vídeo aqui e continuar lá com os comentários e deixa ideias pra mim, pra eu fazer mais vídeos, porque tem gente aí que gosta de me dar umas ideias e eu amo, né, Washington? Um beijo pra todo mundo, um beijo especial no Guga, que também gosta de me dar boas dicas e até o próximo vídeo.